Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu vou mostrar para vocês onde eu estou aqui no meio das pedras, umas pedras lindas, né? E o assunto é... Nesses dois dias para cá, mais de 50 pessoas me procuraram com comentários sobre movimentação de tarefas no repositório do INSS, certo? Esses benefícios que estão sendo movimentados, essas tarefas, esses processos, que é a mesma coisa, certo? São de benefícios assistenciais. O que é isso? Benefício de prestação continuada que estão no repositório do INSS, que são requerimentos, certo? Que estão sendo movimentados para dar continuidade a essas análises, tá bom? Os benefícios aí que estavam parados, processos que estavam parados, certo? Esperando ser movimentados, esperando andamento de análise nesses processos, certo? Então, desses dois dias para cá, está havendo aí essas movimentações onde as pessoas estão me procurando para saber o que significa de fato essa mudança de status, né? Onde essas pessoas seguem aí a movimentação das suas tarefas, dos seus requerimentos todos os dias através do status meu INSS, certo? Então, antes de começar esse assunto muito importante, eu vou mostrar para vocês aqui o pedacinho onde eu estou. Olha só, que lindo, né? As pedras, certo? Olha, estou no meio das pedras lindas. Vendo? Olha, que lugar lindo, mágico, né? E agora, vamos ao assunto de grande importância. Deixa eu consertar aqui a câmera novamente, né? Para que eu possa falar com vocês. Bom, eu escolhi entre muitas perguntas, porque todas têm a mesma dúvida, a mesma pergunta, o mesmo propósito, certo? A pergunta é a seguinte. O que significa descentralização dos requerimentos de benefícios assistenciais para as unidades indicadas pelas superintendências regionais, conforme a solicitação da divisão de gerenciamento da produção das centrais de análise da coordenação de administração dos resultados vinculadas à coordenação geral de relacionamento com o cidadão? Certo? Então, todas as perguntas que foram deixadas aqui têm a mesma dúvida. Por quê? Porque essa movimentação foi geral, né? Todas as pessoas receberam aí as mesmas notificações nos seus processos, certo? Essa mudança de status nos seus processos, tá bom? Então, olha só. O que significa descentralização? Primeiro ponto. Significa que algo está ali guardado, vamos dizer assim, dar um exemplo fácil de você entender, né? Pois no repositório do INSS existe milhares e milhares de processos arquivados através de uma unidade chamada repositório, que é onde guarda arquivos digitais, que são benefícios que já estão transformados em processos digitalizados, certo? Benefícios que foram aí dados entrada pelo meu INSS, que já é de forma digital, certo? Então, existe repositório de processos físicos, que é documento e processos digitais que são através de unidade de arquivos de sistema do próprio INSS, tá bom? Então, olha só. Está havendo uma descentralização, está havendo aí uma mudança, né? Uma distribuição de processos que estavam guardados e agora está sendo movimentada para centrais de análise responsável por analisar esses processos, tá bom? Então, olha só, descentralização dos requerimentos de benefícios assistenciais, né? Benefícios de prestação continuada, seja ele por idade e seja ele por deficiência. Então, agora é o grupo aí dos benefícios assistenciais que está sendo movimentado, que está sendo descentralizado, que está sendo compartilhado para as outras unidades para dar andamento a esses processos, tá bom? Bom, é pelas indicadas pelas superintendências regionais. Qual é a superintendência regionais? A Sudeste, Sul, Norte, Centro, Oeste, certo? Como vocês estão vendo aqui na tela, estou mostrando para você as principais centrais de análise do INSS, que são centrais de análise de reconhecimento de direito das superintendências regionais, que podem ser a primeira região, segunda região, terceira região, quarta região e quinta região, certo? E conforme a solicitação de divisão de gerenciamento da produção das centrais de análise. Então, o setor está organizando conforme a solicitação de divisão, conforme a necessidade, a demanda de cada centrais regionais, centrais de análise regionais para dar andamento a esses processos, tá bom? Então, da coordenação, administração dos resultados. Aqueles que analisam, concluem, dão seu parecer final e dão o resultado, se é deferido, se é indeferido, certo? Vinculada à coordenação geral de relacionamento do cidadão. É uma unidade que foi criada há pouco tempo, certo? Ainda nesse ano de 2022, para dar aproximação, para gerar aproximação do INSS com o cidadão brasileiro. Dizendo eles que tornando-se mais fácil a interação do cidadão de forma digital e presencial com as unidades APS e gerências executivas e superintendências. Então, é um órgão que traz aí mais facilidade do cidadão junto ao INSS em uma interação, em busca de informações e resultados, tá bom? Então, neste momento, está havendo transferência, uma descentralização de processos que estava em uma unidade e, a partir de agora, está sendo colocada em forma de lotes para superintendências regionais para dar andamento nesses processos para analisarem, certo? E esses processos são assistenciais, processos de benefício de prestação continuada, pessoas que deram entrada em seus requerimentos, que estavam em um repositório e que agora começaram a ser movimentadas, fazendo a transferência desses processos para as unidades de superintendências regionais conforme a produção de resultados, tá bom? De acordo com a demanda, cada superintendência vai receber um determinado lote para dar andamento, certo? Então, essa semana começou isso, com certeza, essas próximas semanas vai ser de andamento de processos, por quê? Esse programa está fazendo parte de um programa especial que foi publicado aí no dia 20 de abril de 2022 que já começou desde 2019, mas foi ampliada, certo? Através da medida provisória 1113, para dar andamento à fila de benefícios, de requerimentos que estão parados, certo? Então, esses processos agora estão fazendo parte desse programa especial de análise que pode ser extraordinária, certo? Que permite o INSS analisar de forma extra pelos servidores, tanto requerimentos quanto perícias, certo? E está aparecendo também aí muitas informações sobre a sigla que eu já abordei aqui nesse vídeo antes e vou trazer outro vídeo nesses próximos dias falando sobre especificamente esse assunto, tá bom? Então, aguarde mais informações, qualquer novidade, deixe aqui nos comentários que eu vou trazer com certeza informações para vocês Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo E fique atento, tá bom?